Essa é a balada da pisada Essa é a balada da pisada Essa é a balada da pisada u mas lula da решina e essa é a balada da pisada Mesmo pra salvar e me dar camera e me dar peopers sem velfego e centuries chemega e só que um papa e hoje vens emquizar é por onde Pai eu tô carigando a balada da deserved um tu é o senhor Deus e Márida Esse é o momento. 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 Esse é o momento.